Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus. Hoje aqui em casa está bem florido. Olha só. Olha só. Tudo bem florido. Começou a primavera, começou o encanto das flores. Olha o buquê dessa, que lindo. Está linda, né? Linda. Olha a branca. Vou dar uma voltinha para vocês verem quantas tem aberta. Está perfeita essa branca, né? Está passando até uma sensação de paz olhar para ela. E olha aqui, a princesa que eu estava esperando abrir, que eu comprei com um botão já faz um mês. Que pena, que pelo celular não dá para vocês verem totalmente a beleza dela. Olha só. É um vinho lindo. Lindo, 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 lindo. Ela demorou para abrir, porque as dobradas demoram mais para abrir, né? Olha perto da vermelha, como ela é vinho, ó. Bem escuro. E a questão de pôr as mais escuras na sombra é melhor, porque elas queimam mais fácil as flores. Desbotam mais fácil do que as outras cores. As minhas, a maioria, eu tendo espaço, eu levo todas para dentro de casa, lá para a área, né? Onde bate bastante claridade e não bata sol para não queimar fácil. Mas o assunto de hoje é caldex murcho. Todo mundo sabe que o caldex é isso aqui, né? O caule da plantinha, ó. Eu tive problema aqui com o caldex de várias rosas murcharam. E daí eu fiz uma pesquisa, né? Porque não tinha acontecido isso. É apodrecimento já tinha ocorrido. Eu tirei da terra a planta, retirei o podre, deixei ela um tempo fora do substrato para eu ir acompanhando, né? Como que ela ia reagir. E ela reagiu muito bem, ó. Que é essa daqui, ó. Ficou uma cicatriz nela, mas ela reagiu muito bem. Então, tem várias situações que o caldex fica murcho. Muito sol, sol muito quente, né? Elas, se elas não tiverem com bastante água, elas ficam murcho. Às vezes até você regando bem, mas o sol maltrata. Às vezes pode até queimar o caldex dela. Aqui eu tenho um sombrite 30%. Ela não pega o sol o dia todo, mas pega o sol mais forte, que é o sol da tarde. Então, como eu vou fazer a experiência, eu tô regando mais para ver se é falta de rega que os caldex delas murcharam, né? E tô regando mais e parece que já deu uma endurecidinha. E sabe o que eu percebi? Olha aqui, essa daqui tá duríssima. As que estão em vasos maiores, elas não tiveram problema, entendeu? Só as que estão em vasos menores. Por quê? Porque o vaso seca mais rápido, né? O substrato seca mais rápido nos vasos menores. Então, dá esse problema, né? Nos vasos maiores, o substrato demora mais para secar, né? E não murcha o caldex, né? Não traz essa desidratação muito rápido. Eu vou fazer o teste, né? De regar mais vezes. Só os vasos menores, né? E os maiores, que são maiores, demoram mais para secar, vou regar menos. E se não resolver, eu vou pôr um sombrete mais alto, né? Mais fechado, para sombrear mais aqui. Porque pega sol somente na parte da tarde, a partir das 10 horas, e vai até o sol ir embora. Então, pega bastante sol, né? E o terceiro ponto é... Se você regar, ela não começar a reagir. Você tirar ela do sol ou pôr sombrete para proteger ela um pouco do sol, ela não começar a reagir, aí você retira ela do substrato para ver se não está nas raízes o problema, tá? Então, são esses três pontos principais que a gente tem que ver quando o caldex fica murcho. Então, é isso. Eu espero que vocês estejam gostando dos meus vídeos. Quem está gostando, por favor, compartilhe com seus amigos para que outras pessoas também possam vir conhecer o nosso canal. Eu não sou entendedora de tudo, mas estudo todos os dias. Todos os dias eu estou fazendo uma pesquisa sobre rosa do deserto para passar para vocês, que nem a questão do caldex murcho, né? Eu fui atrás de vários produtores, de várias reportagens, né? Para ver, para resolver esse problema e passar para vocês. Se vocês tiverem o problema com o caldex murcho, vocês resolverem. Compartirem, curtam, deixem o seu joinha, por favor, né? Se inscrevam. Quem está só passando para dar uma olhadinha, se inscrevam, por favor. Seja muito bem-vindo. E a todos os inscritos, muito obrigada. Deus abençoe infinitamente a vida de vocês.